Meus amores, estou aqui com a Ailton e vou falar pra vocês ligarem, agendarem, porque nós estamos trabalhando meio agendado, porque é muita gente, então pra gente poder ter essa agenda bem direitinho, tem que falar com ele, que ele tá cuidando dessa agenda pra mim, tá bom? Tanto pessoalmente, como pela videochamada, certo? Então, as duas coisas, tá bom? Pessoal, vou falar pra vocês como que funciona, tá? Quando eu falo do atacado, não precisa ser só uma peça, tá, gente? Nós podemos fazer um atacado de várias peças, tá? Lembrando que o mínimo é 30 peças, né? Vamos falar dessa blusa aqui que eu tenho, gente, ó, essa blusa é maravilhosa, num setinho estampado, várias estampas chiquérrimas, agora vou falar pra vocês, gente, o que eu vou fazer, que vocês vão ficar muito felizes. Olha só o precinho que custava, R$ 74,90, caiu pra R$ 24,90 essa blusa linda, lindíssima, socialzinha, setinho. Então, eu vou fazer, levando quem quiser pegar essa mamata aqui, ó, olha essa quantidade que eu tenho aqui, eu vou fazer ela R$ 15,90, tá? R$ 15,90 uma blusa linda dessa, tá, gente? Ok. Tem alguns produtos que eu consigo fazer uma condição especial pra vocês. Quero mostrar pra vocês aqui essa peça, ó, essa peça é de uma marca famosa. Só lembrando, só um pouquinho, que você pode parcelar no cartão até cinco vezes ou pagar através do Pix. Coração de mãe, tá, gente? Essa peça é marca famosa de R$ 89,90 por R$ 29,90. Nós descaracterizamos. Eu botei no estilo dessa peça essa outra peça aqui. Tem muita saída, tá, gente? Pessoal mais clássico, ó, nós tivemos que colocar estampado a nossa etiqueta porque a marca estampa a etiqueta dela. É, deixa eu só abrir um parênteses aqui e explicar pra vocês. Eles trabalham com várias grifes nacionais, mas eles pedem pra descaracterizar, pra não queimar a marca, tá? Exatamente. São as melhores grifes do Brasil, só originais. Olha lá, R$ 89,90 por R$ 29,90. Essa cor de tangerina maravilhosa. Com essa manguinha que tá na última moda. Essa daqui é de uma marca famosa, bem famosa. Quem conhece a estampa já sabe. Pode até dar um print aí, dá um Google que você vai ver o valor que custava essa peça. De R$ 119,90 a R$ 39,90. Essa camisa vintage maravilhosa. Essa outra camisa aqui, ó, com um abordado todo na manga. Olha que camisa chiquérrima. Olha o detalhe, olha o detalhe da manga. Linda de morrer, gente. Preço da camisa. Vamos lá. De R$ 119,90 por R$ 39,90. Vou mostrar novamente os detalhes da manga. Da manga, olha isso, olha isso. Um brim bem macio, super chique. Já é preview, tá, gente? Nós estamos recebendo já coleção, preview de outono e inverno, tá? Então aqui, ó, essa mesmo já é uma bata da próxima coleção, tá, gente? Ela é de R$ 139,44,90. Olha que bata maravilhosa. Linda, né? Então, vocês já vão estar vendo aqui. E aí Amém.